O Mangalaga Machador é um cavalo muito precoce na inteligência, um cavalo de uma flexibilidade acima da média. Ele é um cavalo, tecnicamente, de equitação muito precoce. A atitude de atenção exacerbada, capacidade de flexionamento longitudinais e laterais em relação aos altas raças, muito mais fácil de lidar, mas, do ponto de vista físico, ele é tardio. E isso cria no treinador aquela vontade de chegar ao cavalo rápido e você, no meio do caminho, vai ter problema de lesão. Então, quando você tem um cavalo muito precoce no ponto de vista de equitação e tardio no ponto de vista físico, ele te provoca o erro. Então, o que acontece? O Mangalaga Machador teria que ter um tempo maior para se preparar para uma prova de alto impacto, como é o concurso de marcha. Isso não é uma solução, mas é uma ideia excelente, sem a qual nós não vamos ter esse cavalo longevo. E aí nós não vamos conseguir aproveitar na melhor fase de um cavalo de cela, que é com 10 anos de idade, 11 anos, nós vamos ter os cavados descartáveis. Vamos falar assim. Agora, uma outra parte que ninguém falou que é muito importante é a adaptação, que ele está falando agora nessa pergunta, das provas do machador para os cavalos jovens. Essas duas coisas é que vão proteger os nossos animais. Então, no caso do comandante, eu não vejo... As provas de cavalo júnior, elas teriam que ser todas adaptadas para os cavalos júnior. Quando chegar no campeão dos campeões, quando o cavalo júnior for disputar com os outros animais mais velhos, qual a necessidade de um cavalo júnior no campeão dos campeões com 14 categorias, sendo que os juízes montam nos primeiros, nos cavalos júnior, ficar lá andando mais uma hora esperando os juízes montarem em todas as categorias. Coisa mais simples do mundo, gente. Monta nos cavalos júnior, bota eles a passo, não é, Jean Franco? Quando chegar lá na 12ª categoria, cavalo sênior maior, os cavalos júnior podem voltar a andar.